No vídeo de hoje eu vou te ensinar uma receita de arroz doce de chocolate. Em uma panela, coloque uma xícara de arroz, acrescente um litro de água quente, adicione também canela em pau e cravo ao seu gosto. Deixe cozinhar em fogo médio por mais ou menos 15 minutos, até a água do arroz começar a secar e ele ficar cozido, mas meio durinho. Acrescente agora uma caixinha de leite condensado, a mesma medida de creme de leite, 100 gramas de chocolate em pó da sua preferência, 1 litro de leite e também 200 gramas de chocolate da sua preferência. Misture tudo com a ajuda de um fuê e deixe cozinhar por mais ou menos 20 minutinhos em fogo médio, até o leite evaporar e ele começar a ficar mais cremosinho. Lembra de mexer de vez em quando para não grudar o arroz no fundo da panela e correr o risco de queimar. Quando tiver essa consistência é que seu arroz já está pronto. Coloque em taças individuais, salpique canela em pó por cima, decore como você quiser e pronto, faça sua festa de nina em casa. Espero que você tenha gostado da receita de hoje, até o próximo vídeo, tchau, tchau!